De volta com o Bande Cidade, agora com imagens ao vivo da rodovia Carvalho Pinto. Esse aí é o trecho de Caçapava. No Vale do Paraíba, não há pontos de lentidão, mas o trânsito já está mais lento na chegada a Guarulhos. Na Via Dutra, o fluxo é mais intenso e, nesse momento, tem lentidão entre os quilômetros 165 e 166 em Jacareí, no sentido Rio de Janeiro, devido ao excesso de veículos. Na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, o tempo de espera, nesse momento, é de 30 minutos nos dois sentidos e seis embarcações estão operando. E para fechar o Bande Cidade de hoje, vamos mostrar aqueles que tantos natais viveram, mas que hoje estão longe das famílias. Mas quando existe solidariedade, não há espaço para tristeza. Nesta terça-feira, a Casa São Francisco de Idosos, de Taubaté, proporcionou uma ceia saborosa aos residentes. Além do cardápio, o mais importante foi o clima natalino, comemorado com muito amor, carinho e gratidão. Nessa cozinha, o dia de Natal começou cedo. Às seis da manhã, as cozinheiras da Casa São Francisco de Idosos, de Taubaté, já estavam à frente do fogão, preparando o almoço dos residentes. Dá trabalho, mas o carinho, ingrediente especial, não falta. A gente é recompensado com o amor deles, porque a gente tem tudo em dobro. Eles vêm, elogia, eles não têm como pagar tudo o que a gente faz. É muito amor que eles trazem para a gente, então é muito gratificante. A mesa é farta e colorida, com tudo o que eles têm direito. Lombo, frango assado, salpicão, arroz, frutas. Um verdadeiro banquete. Mas mais gostoso que todas essas delícias juntas, é comemorar o nascimento de Jesus entre amigos. Eu amo o Natal. Com tudo eu não tenho família, para se apoiar, a gente se apoia nos amigos, né? Porque aqui é uma família, turma. Tem que ser um momento especial, realmente, tem que ser especial. Esse é o primeiro Natal que o seu Daniel passa na Casa São Francisco. O melhor dos últimos anos, que foram bem difíceis por causa do alcoolismo. Estou gostando demais, né? É a primeira vez que eu passo o Natal, ser reunido com os amigos, né? Com o pessoal aqui. Os últimos Natais meus só foram... Eu quase nem passava o Natal direito, porque eu bebia muito, né? Me embriagava muito e o Natal, para mim, era mais ficar dormindo mesmo. Hoje, o Lar São Francisco atende 96 idosos, com a realização de várias atividades socio-ocupacionais, para manter a qualidade de vida deles. O almoço de Natal é tradição na Casa dos Idosos, acontece há cinco anos. Mas esse momento só é possível graças ao apoio da comunidade. Todos os ingredientes usados no preparo dos pratos foram conseguidos através de doações. Há algum tempo atrás, não tínhamos condições de fazer um almoço de confraternização como o de hoje. E isso vem acontecendo de uns cinco anos para cá, porque as pessoas da cidade estão ajudando, o comércio tem dado uma ajuda e umas indústrias, umas das grandes indústrias da cidade. A dona Esther, que morou na roça boa parte da vida, só passou a festejar a data sim depois que chegou na casa. Por isso, cada garfada tem um sabor ainda mais especial. Para mim é um momento histórico, porque eu nunca passei por isso. Nunca tive essa oportunidade. Então, para mim, está sendo estranho. Faz três anos que eu estou aqui, durante os três anos que eu estou aqui é a mesma coisa. O almoço de fim de ano aqui é ótimo. Porque quem morou na roça comendo bambu, até estranha uma comida dessa. Mas, para mim, graças a Deus, está muito bom. Fica por aqui. Ótimo finalzinho de Natal para você. Boa noite. Até amanhã.